Como configurar a página, que seria a margem, orientação e tamanho. A margem é realmente a margem da página, né? Se você quer uma margem mais curta, uma margem mais curtinha, uma margem maior, referente ao limite da página. A orientação, se você quer ela no formato retrato, no formato e paisagem, o que seria? É porque eu não tenho uma folha aqui agora para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu arrumo uma folha 4, só um instante, deixa eu pegar aqui. Aqui, o que seria a orientação? Deixa eu alterar a câmera aqui para poder mostrar. Aqui, e essa daqui é uma folha 4, está vendo o que vocês estão vendo aqui na minha mão? A orientação é o que? Ela se empezinha, ela é no formato retrato, está vendo? Aqui é no formato retrato. E assim, ela virada, é no formato paisagem. A gente consegue alterar também como a gente quer a nossa página. A gente consegue fazer essa alteração. E por último, o tamanho da página que a gente quer. O tamanho dela que está aqui, que está escrito aqui, que a gente vai ver também, a gente consegue alterar o tamanho. Essa folha que eu estou aqui, essa daqui, é uma folha tamanho A4. Mas existem vários tamanhos de folha. Tamanho carta, ela é um pouquinho menor do que A4. Tamanho ofício, tamanho A2, tamanho A1, tamanho A3. O que é mais usual? Tamanho A4. É o tamanho A4 que nós mais utilizamos. Então vamos lá. E aí eu estou falando e não estou mostrando. Vamos lá. A gente vai precisar vir aqui na abinha de layout aqui em cima. Layout, que é justamente o layout da página. Como a página vai se apresentar para a gente. Layout. Olha o que já tem aqui. Olha aqui. As margens. Margens. Orientação, que é o que eu falei. E tamanho. Tudo aqui. Olha. Vou apertar primeiro em margens. Aqui. Margens. Apertei. Olha o que ele me mostra. Margem normal. Quem é que faz faculdade? Que eu sei que eu tenho muitos alunos que fazem faculdade. A faculdade tem que seguir um padrão da norma ABNT. E se eu não me engano, o padrão é 3 na superior, 2,5 na lateral e 3 na inferior. Eu não lembro exatamente assim de cabeça. Você pode vir aqui e selecionar a margem que você quer. Ou você pode personalizar a margem que você deseja. Está vendo? Ele te dá essa opção aqui. O que está marcado hoje é a margem normal. Mas eu posso escolher ela mais estreita. Ela moderado. Largo. Padrão Office 2003. Que é um padrão aqui do próprio Office. Você consegue fazer essas alterações por aqui. Eu vou escolher, por exemplo, o estreito. Que é de 1,27 em cada lado da página. Apertei. Olha como o meu texto alterou. O meu texto alterou. A imagem subiu um pouquinho. O espaço aqui entre o início da página e o início da minha edição, do meu texto. Nesse caso é uma imagem. Ele diminuiu. Diminuiu. Olha aqui essa distância. Eu vou desenhar aqui de novo e vou mostrar para vocês a diferença. Está aqui. Agora eu vou voltar lá em margens. Vou voltar em margens. Voltei. E vou colocar aqui superior. Superior não. Normal. Esse primeiro aqui. Normal. Apertei. Olha a diferença. Olha a diferença agora da margem. Olha como ficou a margem. Está vendo? Olha só que é a diferença. É praticamente na metade. Então, essa margem que nós estamos agora, ela é maior, né? Ela é maior do que essa margem aqui, ó. Então, a gente consegue selecionar a margem. E como é que eu faço para alterar a orientação da página? Eu venho aqui, ó. Orientação, ó. Só apertar, ó. Apertei. Ele me dá o formato retrato, que é o que eu... Está aqui, ó. A folha retrato. Ela em pé, né? Vamos dizer dessa forma. Ela em pé e paisagem, que é ela deitada. Está vendo? Está aqui, ó. É só eu escolher retrato ou paisagem. Viu? A folha altera, ó. Retrato ou paisagem. Está bom? E por último aqui, eu quero mostrar para vocês. Referente ao tamanho da minha folha, ó. O tamanho da minha folha. Por padrão, ele já vem tamanho A4. Mas a gente pode selecionar aqui, ó. Tamanho, ó. Apertar e escolher, ó. Como eu falei, tamanho carta. Tamanho ofício. Executivo. Ó. A5. A gente consegue personalizar. Mas esse daqui, eu já adianto que é mais difícil a gente alterar, né? A gente precisar dessa alteração. A gente normalmente utiliza tamanho A4, que é o tamanho padrão aí de impressão. Tá bom? Então, normalmente, a gente utiliza A4, ó. É só você vir aqui e escolher. Tá ok? Se você gostou do conteúdo que acabou de assistir, então eu tenho um convite muito especial para te fazer. Na semana do dia 7 de agosto, vai acontecer o evento Descomplicando o Computador. Um evento 100% online e gratuito. Voltado para o público 60 a mais que quer aprender a usar o seu computador. Sem medo e sem ficar dependendo de outras pessoas. E para garantir a sua inscrição, você só precisa clicar no link que vai estar bem aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E nesse link, quando você abrir, você vai precisar preencher o seu e-mail e confirmar. Tá ok? Feito isso, nos vemos no dia 7 de agosto.